E aí pessoal, o Sr. Solano aqui, e hoje eu estou trazendo um review aqui do Vorgos Vermelhos 2, né, da linha Mythic Legions aí, figura que saiu exclusiva na Legions Con de 2023, tá? Faz hora que eu queria essa figura aqui, né, só que a versão, esses dois dele do nome é porque essa aqui é a segunda versão dessa figura, tá? A primeira versão dele é bem rara de achar, é uma figura sensacional a primeira versão, mas é difícil de achar uma das figuras mais raras aí da coleção, tá? Então eu aproveitei essa oportunidade aqui de relançamento e consegui pegar aqui o Vorgos Vermelhos 2, né, a segunda versão dele aqui que tá sensacional também, tá? Tem com vários acessórios aqui, figura muito legal, tá? Então eu tô trazendo aqui a historinha desse personagem lá no universo de Mythic Legions, tá? Esse personagem aqui ele faz parte da facção Illithia Brood, né, que é a facção dos vampiros lá do universo de Mythos. Criado pelos gêmeos demônios de Poxus, amando de um senhor vampiro sedento de poder, a armadura de sangue é uma arma que foi usada por alguns dos guerreiros mais poderosos da ninhada de Illithia. Embora o usuário da armadura de sangue receba níveis de poder próximos aos de Deus, transformando-no no campeão conhecido como Vorgos Vermelhos, esses presentes têm um custo terrível para seu usuário. A maldição da armadura de sangue é que ela possui uma sede tão insaciável quanto a dos vampiros que ousam tentar dominar seus poderes. Ninguém conseguiu esse esforço e ao longo dos anos a armadura de sangue fez inúmeras vítimas, todas acreditando que tinham a vontade de controlar a armadura e aproveitar sua força. A cada alma que consome, a armadura de sangue muda de aparência e fica mais forte, mas sua sede permanece insaciável. Com a deusa vampira Illithia retornando a Mythos, um desafio é apresentado para ver quais de seus filhos acreditam ter força para empunhar a armadura na grande batalha que está por vir. Um ambicioso membro do Vampire Phalanx aceita o desafio e reivindica a armadura. Ele ficará ao lado de sua deusa das trevas como seu campeão ou será apenas mais uma alma consumida pela armadura de sangue? Bom, então está aí a história do Vorgos Vermelhos, achei muito interessante. Para te falar a verdade, eu nem sabia que ele era uma armadura, uma posição dentro do exército da Illithia. Não é exatamente um personagem específico, é quem assume o manto da armadura, essa armadura amaldiçoada aqui. Legal pra caramba o conceito do personagem, gostei bastante. Mas esse é o único personagem que eu tenho dessa facção, porque eu não sou muito de vampiros, essas coisas não. Eu curto mais as figuras de guerreiros, bárbaros e tal. Então eu vou ficar só nessa figura aqui dessa facção dos vampiros. Bom pessoal, então está aqui a caixinha dele, diferente das outras figuras que vem em um blister, esse aqui vem em uma caixinha. Então está aí, legal pra caramba, Vorgos Vermelhos 2. Aqui é o símbolo da facção dele. E uma arte dele aí sensacional. E aqui é a descrição do personagem que eu li pra vocês já aí, legal pra caramba. E uma fotinha aqui de uma das redes que ele vem. Então vamos tirar essa figura da embalagem aqui. Bom pessoal, então terminei de tirar a figura aqui da embalagem. Esses são todos os acessórios que ele vem. Ele vem ali com um par de ombreiras, vem com uma capa aqui, essa capa sensacional. Toda cheia de aramezinhos aqui pra você dar movimento pra capa, legal demais. Uma capa gigantesca aqui, muito legal. Aí ele vem aqui com duas redes, né? Essa rede aqui de vampiro mesmo, com elmo, né? Bem legal. Só que eu curto mais deixar o chifre um pouco mais virado assim pra frente. Então está aí muito bem feitinha, legal demais, tá? Vem aqui com uma rede translúcida aí, né? Que parece ser mais assim uma entidade, um espírito de vampiro, não sei, né? Bem legal também. Vem aqui com uma lança, né? Que a gente encaixa aqui, ó. E está aqui uma lança aí. Ela tem umas inscrições, muito maneira, né? Vem com essa lança. Vem com uma espada. Essa espada veio naquele... Naquele soldado lá da facção da Xilona Flock lá, né? Xilernian Guard, né? Essa espada veio com ele também. Só que aqui ela está pintada mais escura, assim. E vem aqui com o machado. Esse machado élfico, né? É bem o estilo dos machados dos elfos aí. Legal pra caramba. Então vamos dar uma olhada aqui na figura de perto. Então está aqui o Vorgos Vermelhos. Olha só que maneiro. Está bem mais elaborada essa armadura, né? Mas eu achei legal que eles deram uma explicação do que poderia ser esse visual novo da armadura, né? Que quanto mais a armadura vai ficando poderosa, ela vai tomando formas diferentes também, né? Porque comparado com a primeira, a primeira armadura do Vorgos Vermelhos era mais simples, né? Mas ela era muito bonita. Ela tinha uma pintura vermelha sangue, assim. Bem legal, tá? O vermelho dessa daqui eu achei que ficou um pouquinho inferior. Mas está legal também, tá? Está aí, ó. Legal pra caramba. Bem maneiro, né? E o que ele vem de articulação aqui, tá? Tem articulação aqui na cabeça, né? Vai pra cima, pra baixo. Gira aqui, tem o pino ali, né? Na cabeça dele. Articulação aqui no ombro. Você consegue girar, erguer o ombro dele também, tá? Articulação única no cotovelo. Você consegue girar o cotovelo também. Aí você consegue girar aqui na luva dele e na mão dele também tem uma articulação, tá? Vai pra baixo, pra cima aqui, tá? Aí ele tem articulação na cintura aqui, que é um pino, né? Você pode mexer aqui. Articulação na perna. Vai pra frente, pra trás. Abre pro lado. Gira no começo da coxa. Articulação única no joelho, né? Gira o joelho também. E uma ball joint aqui no pé, tá? Então essas são as articulações aqui do Vorgos Vermelhos 2. Legal pra caramba. Então vamos trazer ele aqui com os seus acessórios, tá? Bom pessoal, então tá aqui. Terminei de tirar a figura. Terminei de montar a figura aí, né? Com a sua capa aí. Figura que tá sensacional, tá? Tá muito legal. Olha essa capa dele. Que negócio fantástico, cara. Todas essas pontinhas dela aqui tem arame, tá? Pra você fazer com os dresses voaçante mesmo aí. Muito maneiro demais, cara. Figura épica. Nossa, muito legal mesmo, tá? Olha só que legal, cara. Aí eu coloquei aqui as ombreiras dele, tá? Ficou muito maneiro mesmo, tá? Sensacional, cara. E aí ele vem aqui com... A gente pode escolher, né? A opção de você colocar o machado dele, na mão dele, né? Então tá aí ele com o machadão dele. Olha só que sensacional. Muito legal, né? E a gente pode colocar ele aí com a lança, né? Fica legal pra caramba também. Ele com a lança aí fica muito maneiro. Olha só, cara. Que figura sensacional. Muito legal mesmo. Bem imponente, né? E a gente pode trocar aqui a head dele também, tá? A gente vai tirar aqui, ó. Que ela tem o pino ali do pescoço, né? Só que tá bem duro esses pinos aqui das heads, tá? Ai, tá bem duro aqui, cara. Mas tem como colocar aqui. E olha só que sensacional a versão dele aí com essa head. Cara, muito legal mesmo, cara. Muito legal mesmo. Um lord vampiro, assim, muito legal, né? E a gente tira essa head aqui. Aí ela tá meio difícil de sair. E a gente pode colocar aqui essa outra também que tá mais dura ainda pra colocar. Que é como se fosse uma head etérea, assim, né? Que tá sensacional também. Olha só que legal. Nossa, mano. Muito maneiro. Um plástico translúcido ali, né? Fica sensacional. Tá muito legal mesmo. Bom, então pra termos de comparação, tô trazendo aqui o Gorgo Eider Blade. Que é praticamente a mesma figura, tá? Foi usado aí o mesmo molde pra fazer os dois personagens, né? A diferença aqui é a bota, né? A bota deles são diferentes. Mas o resto ali é tudo... Ah, não. E também foram... Os braços aqui são diferentes também, tá? E os chifres do capacete, tá? O resto ali da armadura é a mesma ali, né? Só com uma pintura diferente. Então eu acho legal isso na linha Mythic Legions, que eles conseguem, né? Deixar figuras bem diferentes umas das outras, mesmo reaproveitando peças, né, cara? E até porque a proposta da coleção é você poder também customizar, caso você queira, né? Fazer. Por isso que tem várias peças aí meio parecidas. Você pode reutilizar elas em qualquer figura, né? Você pode tirar os braços, tirar os torços, as pernas e colocar em outras figuras aí. Fica muito legal, tá? Então tem aí uma comparação aí entre dois cavaleiros aí, né? Dois cavaleiros do mal do universo de mitos, né? Um da facção... Esse aqui é da facção do Aretir, né? E o Vorgos aqui é da Elite, tá? Então tá aí muito legal os dois, né? Maneiro pra caramba aí. Bom, pessoal. Então esse foi mais um review aqui do canal, tá? Com essa figura aqui sensacional. Pra quem tá colecionando Mythic Legions, pra mim essa figura é obrigatório. Pra mim é a figura mais legal da facção dos Ampírios, é esse Vorgos, tá? Eu achei muito legal mesmo. E essa segunda versão aqui dele, tá tão legal quanto a primeira, tá? Com vários detalhes na armadura, né? Reaproveitando essa armadura que era do Gorgo. Que já era da versão 2 do Gorgo, né? Que foi lançado na coleção... É... Eder Blade, lá, Battle... Alguma coisa relacionada ao jogo que eles estão produzindo lá, tá? Mas então tá aí, cara. Figura muito legal mesmo, tá? Infelizmente essas figuras, né? Você tem que importar. Não tem, não acha no Brasil. Você até acha no mercado do Livro Brastão bastante figuras, tá? Do Mythic Legions. Mas são vendedores que importam, né? Porque oficialmente não tem essas figuras, tá? No Brasil. Então acaba sendo um pouco carinho em trazer. Você consegue achar na Big Bad Toy Store também, tá? Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu aí, eu peço que você deixe um like aí. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo aí. Falou!